Fala galera, beleza? Hoje eu venho aqui, galera, pra mostrar pra vocês como você configurar aí esse smartwatch aqui, ó, que é o Zemblaze Vibe 7. Então vai servir aí tanto por Vibe 7 Lite como por Vibe 7 Pro, né? Que tá aqui ele em mão e a gente agora vai pra configuração no passo a passo pra você configurar ali, baixar o aplicativo, configurar e ficar pronto aí pro seu uso, né, no dia a dia. Então vamos pro vídeo porque não tô aqui pra enrolar ninguém, mas antes de mais nada já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, assiste o conteúdo aí na tranquilidade e dá essa fortalecida aí no canal também. E o like é pra que o YouTube entenda, né, que o vídeo é um vídeo legal aí pra galera assistir e espalhar essa informação aí também. Muita gente quer aprender, às vezes muita gente tem dúvida também, então nos comentários também não esquece, né? E eu vou deixar o link aí pra vocês quiserem acessar esse, o link aí pra quem quiser comprar esse smartwatch também que é muito legal. E esse daqui eu uso como o meu principal, então vamos lá pra configuração desse smartwatch aqui. Então galera, vem aqui agora, vou configurar ele aqui, né? Vai servir tanto pro Zemblaze Vibe 7 Pro como o Zemblaze Vibe 7 Lite. Então vamos aqui começar agora a configuração, esse aplicativo aqui, o FitClude Pro, vamos aqui obter. Já uso esse smartwatch como o meu principal, vou estar aí baixando aqui que é pra gente configurar ele do zero, né? Então galera, vamos aqui, ó. Você entra no aplicativo, ó, permitiu o uso do Bluetooth, tal e tal, você vai permitir, não conectado, ó, permitiu o FitClone pra rastrear suas atividades. Claro, aí já vai estar conectado aqui, emparelhar, mas como é Wesley que eu faço isso aí? Eu vou permitir, aqui eu estou configurando no iPhone, tá ali, ó, tem uma foto minha ali, que é o dispositivo, você vem aqui. Primeiramente, galera, primeiramente vai começar o aplicativo, você vai ter a opção de você iniciar uma conta, até porque outros aparelhos meus já tem esse, eu já tenho, outros aparelhos meus já tenho já o FitClude Pro, então ele já ficou conectado aí. Então você tem a opção de fazer uma conta ou você acessar uma conta, aqui ó, tá vendo aqui? E escrever, você tem a opção aqui de colocar uma conta, né? Colocar uma conta aí, e também colocar e usar sem uma conta. Então você tem essa opção aí, lembrando que você trocar, você vai perder todos os seus dados que você configurou. Então aqui, o princípio, quando você clicar, ele vai pedir pra você configurar aqui o objetivo de passo, unidade, essas coisas aqui, ó, quilo, métrico, celsius, sistema métrico, né? Então, você, ele vai pedir pra configurar isso aí. Aqui tem como eu, aqui tem como eu conectar ele ao meu app, como é que ele fala aqui, app saúde ali, né? Que é da saúde aqui do app, atualização do app saúde negada, porque eu que não autorizei, né? E também eu não uso esse aplicativo do iPhone. Aqui tá conta, conta não vinculada, sobre, eu posso vincular uma conta aqui a qualquer momento, minha conta, se eu quiser. E ter os meus dados gravados sempre, nunca perder meus dados. Depois daqui, galera, que você entrar ou como usuário normal, sem conta, aí você tem a opção de entrar com conta. Você vem pra essa parte aqui, né? Dispositivo, que tá escrito dispositivo. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, o quê? Apertar aqui, onde não, aqui já está conectado. Você vai apertar aqui, e vai aparecer pra conectar. Aí, você vai ligar o bluetooth, conectar. Aí, vai aparecer o bluetooth do quem? O nome, ó, Vibe 7, pronto. Tem um Vibe 7 Lite, etc. E aí, você clica nele. Aí, depois você vem em notificações de mensagem, o que você quer. Aí, aqui eu ativei essas duas. Você pode também, eu vou ativar aqui o WhatsApp. Eu tenho um outro WhatsApp aqui, buzner, mas só pega se eu ativar. Se eu ativar a notificação de Telegram também, só pega se eu ativar. Então, eu só quero a notificação do WhatsApp. E a notificação aqui de ligações, e pronto. Não, eu quero mais outro aplicativo aqui me atrapalhando. Ou, se não, também eu posso ativar aqui todos os lembretes. Toda a notificação que chegar no celular, vai aparecer no telefone, né? Aqui é todos os lembretes. Qualquer lembretes que aparecer, vai aparecer no seu smartwatch. Aqui, alarmes. Você pode configurar um alarme que vai tocar aqui um som e vibrar no braço também. Você tem a opção de desativar o vibrador nele lá, né? O sistema vibratório. Aqui, alerta acendetarismo. Que é bom, galera. Isso aqui é bom você sempre ativar pelo menos às 8 da manhã, até às 6 da noite. Porque você usa, que vai aqui, você usa, e é bem legal. Porque se você ficar muito tempo sentado, é bom que você levante e dê uma volta por uns 5 minutos e volte novamente, caso você trabalhar sentado. Mas se você trabalhar em pé, não vai fazer tanta diferença, porque não vai ter problema com isso, né? Se você não trabalha, se você já trabalha em pé, não vai ter tanta problema. Aqui, não perturbe, né? No horário de almoço, que é de 12 às 2 horas. Claro, você vai estar sentado ali almoçando, não precisa. Então, é bom você ativar isso. Mostradores, né? Que é o... Vou até trocar aqui, ó. Tá vendo ali? É o mostrador. Normal ficar piscando assim, porque a tela é... Aqui, ó. Você pode colocar seu mostrador aqui, ó. Aqui, você vai... Posição aqui, você vai mudar a posição, se você quiser. Aqui, você chega aqui, ó. Mais, tirar foto escolhida da galeria. Permitir acesso. Você pode limitar o acesso, ou permitir acesso total. Chega aqui, ó. Vou pegar aqui um... Vou pegar essa foto aqui. E posso colocar esta foto aqui, ó. Pronto. E aí, coloco aqui, ó. Qualquer foto, posição de relógio, eu vou colocar essa daqui mesmo. Definir. Aqui, ó. Confirmar. E aí, ele vai estar baixando ali. E aí, vai enviar pra lá. Pode ser 100%. Criado. Vamos ver que vai enviar pra lá essa foto. Quando aparecia ali. Ó, sincronizando o mostrador, por favor, aguarde. Tá ali sincronizando e já vai mostrar lá. Você vê que lá fica a setinha lá, ó. Mostrando que tá carregando essa foto que eu acabei de colocar. Pior que eu não quero essa foto. Essa foto é a mesma. Pronto. Aqui, agora. Só faço definir. Confirmar que ele vai enviar essa daí agora, né. E aí, eu vou mostrar já no lugar que você já viu o processo. Como é que você coloca. Mais de 100 aqui, ó. White faces aqui, ó. Pra você mostrar. Vou colocar lá no seu smartwatch. Lembrando que a cor aqui do... Tá vendo do relógio? Eu mudo a hora que eu quiser. Essa cor aqui, ó. Essa cor aqui que fica preta. Às vezes você coloca lá no relógio e tá preto. Aqui é o configuração. Tá vendo aqui? Mostrador. Eu posso... Tá vendo aqui? Ó. Mudar. Ele aqui. Branco que ressai mais. Mas tem outros modelos, ó. Ó. Pra colocar. Verde. Vou colocar o branco mesmo. E aí, só aperta aqui e volta. Ele fica ali. Branco. Então, não importa se você colocar cá. Branco. Ou a cor que você colocar aqui que fica preto, né. Tô ressaltando aqui, tá vendo? Fica preto. E lá você pode mudar. No outro light aparece, né. O modelo. Meu smartwatch. Aqui eu posso editar, né. Nenhuma nova... Vamos aqui pra ver se... Não. Ah, deve ser de outro, né. Aqui, galera. Vamos passar aqui, né. Sem detalhes, eu já falei. Lembrei de beber água. Já coloquei aqui o mostrador. Lembrei de beber água. Já está ativado. E fica até às 10 horas da noite. Que é a hora que eu durmo. Então, eu sempre fico lembrando de beber água. Ele aqui, ó. Lembra de... Em duas em duas horas. Intervalo aqui de duas em duas horas. Eu lembro aqui de beber água. Porque é bom você se hidratar. Aí o smartwatch vibra. Esportivo. Galera. O smartwatch, ele vai ter... Só que alguns para não sobrecarregar. Você pode colocar uma... Qualquer um que está aqui, ó. Que não estiver lá. Você coloca lá no smartwatch. Para poder começar. Então. Nadar. Band mito. Futebol. Por exemplo. Lá não tem futebol. Vou clicar aqui, ó. Movimento de empurrar. Que é... Aí vai para lá, ó. Confirme que deixa ele enviar futebol. Que aí, se eu for jogar futebol. Eu coloco. No smartwatch. E aí, jogo futebol tranquilo. Sem precisar do aplicativo. Depois, eu só chego e sincronizo ele com o aplicativo. Para ver o que é que aconteceu. Durante o jogo. O lau. Está enviando esse esporte aqui. Futebol. Para lá. Então, eu vou ter acesso lá no smartwatch. Aqui nos esportes. Aqui, ó. Esportes. Aqui, ó. Corrida. Caminhada. Não tinha futebol. Opa. Não tinha futebol aqui. E agora vai ter, ó. Aqui, ó. Futebol adicionado. Está vendo? Futebol adicionado. Beleza. Então, aí. Se você quiser adicionar algum esporte que não esteja lá. Você só procura aqui, ó. Que tem muitos esportes mesmo. Mais de 100. Eu acho que tem mais de 100 coisas de esporte aqui. Então, aqui também tem algumas. Aqui está todos os esportes. Aqui tem comum. Comum. Dança e ginástica. Luta. Equipamento. Bolas. Água. Cintura. Núcleo. Casual. Flex. Notificações Climáticas. Que é para a gente receber a notificação do clima. Ah. Tem que dar o acesso ao aplicativo. A localização. Então, você tem que dar. A maioria da localização do aplicativo. Você tem que dar. Que é para poder ele monitorar com melhor precisão. Depois eu ativo ali. Acender a tela com o movimento do punho. Das meia-noite às 159. Ficou aqui bem negócio, né? Mas você pode colocar, galera. Para a noite, tipo. Você está dormindo e não ficar acendendo. Então, você pode chegar aqui e colocar o das... Se você acorda às 6 da manhã, né? Você coloca aqui, ó. Às 6 da manhã. Até... Pronto. Até, por exemplo. 11h59. Vamos um exemplo. Até 11h59. Pronto. Ele vai ficar acendendo à noite. Durante a noite. Não vai acender de madrugada você dormindo. Monitoramento de saúde automático. Sempre vão estar ativados. Das 9 da manhã. Vou colocar aqui das 8. Até às 8 da noite. Tá tranquilo. Tranquilo. É... Não. 10h. Pronto. Procurar relógio. Procurar ele. Se ele estiver perdido, ele vai vibrar. Mão esquerda. Você deixa aqui mesmo. Se você for direito. Formato de hora. 24 horas. Você pode estar adicionando aqui. A agenda. Pra você ligar direto ali pelo smartphone. Lembrando que você vai atender ligação. Porém. Também pode usar o áudio. A gente... Você coloca na câmera aqui. Vai aparecer a câmera. Você vai agitar. Acessa a câmera. Aí... A foto aqui. Quero isso. Ver... Restaura padrão. Conectar. Beleza. Vamos aqui, ó. Dar uma olhada no smartwatch. Só pra vocês... Deixa eu baixar um brilho dele um pouco aqui. Que eu acho que tá muito alto. Tá... Tá gravando aqui. Beleza. O que é que tem no smartwatch? Ele tem aqui alguns tipos de menu. Dei uma configurada aí, né? Ele tem aqui assistente de voz. Se eu clicar aqui, ó. E... Então, galera, até quando eu acionei ali o acílio, ele desbloqueou, parou de mostrar. Aqui também, a notificação de chamada, aqui a mensagem, aqui embaixo, né? Aqui do lado, tem esses atalhos aqui, tá vendo? Ali é o sinal que tá conectado. Se tiver vermelho ali, ele está mostrando que ele está desconectado. Tem aqui umas configurações aqui, estilo de menu. Tem três modelos de menu. Você pode estar escolhendo. Tá vendo? Tem esse. Tem esse. E tem esse. E eu gostei mais desse, né? Que eu... Uma habilidade melhor. Aqui é os dados esportivos que você... Quanto qualidade ia perder por dia, quanto espaço deu, geometragem andou. E aí, aqui, ó. Você olha melhor. Sempre tendo uma base do dia, ó. Bem legal, que já mostra aqui no relógio. Já que tem esse atalho aqui do lado. Aqui, batimento cardíaco. Mede bem legal, batimento cardíaco. Claro, que se ficar aqui, galera, sem seu braço, ele vai apitar ali, dizendo que está. Tá vendo? Vai bater. Vai bater zero e vai dizer que precisa colocar no braço. Aqui é o monitoramento de sono, que tem também, ó. Todos os dias você pode acompanhar também o seu monitoramento de sono. Aqui é o clima, né? 20 graus. Nublado. Segunda-feira. Pererê. Essa história é assim. Movimentar a música também. Você pode movimentar por aqui. E aí, galera, ó. Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Você pode desligar. Áudio de mídia. Você pode desligar aqui mesmo. E só áudio de chamada. Tá vendo? Áudio de chamada. Áudio de mídia. E áudio de chamada. Tipo, se você colocar um celular para tocar, não vai sair aqui o áudio, né? Vai sair no celular. E se você aperta aqui, o áudio sai aqui, ó. No relógio. E tem um microfone aqui muito bom. Já fiz o teste. Funciona perfeitamente aí o áudio, né? E você escuta bem também. Aqui eu vou desligar, porque eu não quero. De chamada. Áudio de chamada. Vamos ver aqui, ó. Conectado ao áudio da chamada. Também não quero. Mas o Wesley, eu consigo movimentar a música. Sim, galera. Consegue movimentar tranquilamente. Porque ali só não vai sair o áudio aqui. Então, no geral, no geral, é isso aí. Não tem mais nada. Tem aqui registro de treino, né? Que você pode ver o registro dos seus treinos. Sono também. Tem oxigenação de sangue aqui. Notificação, clima. Tem um modo feminino aqui para... Se for uma menina que for usar. Teste de respiração aqui. Bem legal isso daqui. Ajuda bastante aí. Música era aquilo mesmo. Perfeição cardíaca. Assistente de voz. Contatos frequentes. Discagem. Isso daí, no geral, já está configurado o smartwatch para você usar desde quando terminei ali o aplicativo. Você viu aí. Você pode escutar a música. Você pode colocar a sua foto ali tranquilamente. E aí